Beleza, cavalheiros na frente, damas atrás, cumprimentou, cavalheiros, damas distância, cavalheiros, preparar para cumprimentar as damas, cumprimentou, damas, preparar para cumprimentar os cavalheiros, atenção, cumprimentou, zwaro, hello, tamo, silbar, 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 balance, balance. Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Essa foi a gente! Vamos embora! Tudo certo! Simbora! Olha a cobra! Olha a cobra! O homem matou! Segue o parceiro! O homem matou a cobra! Limão! Vamos simbora! Isso é uma coisa que vai dar maracona! Vai na cela! Preparar para a grande roda! Muito bom! Mulher do alto centro! Atenção! Tá bom! Uma grande roda! O que é que sai? Atenção, trabalheiros! Preparar para a coroar! Atenção! 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 Mezerra ao parláfona! Cavalheiros! Atenção! 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 Março! Para a direita, cavaleiro César, rodo! Seba, seba! Para a direita! Para a direita! Let's go! 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 Segue o parceiro, hein? Olha, olha pra você! Segue o parceiro, hein? Segue o parceiro, hein? Atenção! Preparar para o Caracol! Caracol! Vixe! ... ... ... Aplausos Foi tudo estalhado Esse é o meu parceiro da trocada É a direita Simbora, simbora Vamos esquentar esse filho Vamos esquentar o filho Fala três Para ela, tantas saia aí Para os gols, né? Assustou! 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 Meu Deus, que horror. Assustou! 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 Tardinho Vai dar pra prender Asustou Tem um rapaz lá no seu dom dedo A única que tá assim Não é de mesmo que pode Assustou! 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 Atustão! Quieto! Atustão! 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 Olha o balanço! Acostou! Acostou! Ai, ai, ai! Ele tá agora assustando, velho! Assustou! Assustou! Vou amassar na grande roda e agora preparar para a grande batalha! De um lado eu tenho uma daquita mais conhecida como Dolinha! Do outro lado eu tenho! Representando o povo de Deus! Davi! Eu desafio o povo de Deus! Essa é a vida de Jesus! Oil, Op. Cancel! Sogue! Seguem, parceiro! Balança aí Vamos embora, Deus, para o Senhor Jesus. Dê uma palhaça, esse vestido aí. Olha o pastor Gerardo. Aleluia, Senhor, nós queremos te louvar esta noite. Porque nós chamamos o Senhor, o povo, escolhido por filha, ele passou. E olha quem chegou. Olha o Neymar aí. Que louco, rapaz, o Neymar não cansa, não. Nós queremos agradecer ao Neymar por ter participado do jogo com a Argentina. Vamos chamar na grande roda. Atenção para o Galapé. 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 Se você está vendendo, não vai, quem quiser comprar. Se você está vendendo, não vai, quem quiser comprar. Se você está vendendo, não vai, quem quiser comprar. Se você está vendendo, não vai, quem quiser comprar. Se você está vendendo, não vai, quem quiser comprar. Se você está vendendo, não vai, quem quiser comprar. Se você está vendendo, não vai, quem quiser comprar. Se você está vendendo, não vai, quem quiser comprar. Vamos, vamos, vamos Vai! Aí sim! Vai, vai, vai! E agora, o que vai acontecer? É, Tom, já era! Vai rápido, hein? E agora, hein? Agora vai, agora vai! Ai, Tom! Vamos lá, vamos lá. Vai, vai! Grita próximo, grita próximo! Entra! Vai com o tempo, né? Aêêê. Vai Fábão. Parola Fábio vamos pegar no peito aqui. Sr. Gris. Fabrício. Para Fabrício. Vai lá, só vire. Eita, cadê os homens da comunidade? Quase que Deus me usava quando me encontrou Se você é presente, eu vou por esse coração Eu vou por esse coração, eu vou por esse coração A mão se cantar é no jeito que eu estou comendo A sua história, eu vou por esse coração Eita, cadê os homens da comunidade? Que posta bonita! Dá ele, gente! Demorou demais! Aoi! Agora sim, hein! Eita, cadê os homens da comunidade? Eita, cadê os homens da comunidade? Ainda as fãs e pastor! Segue seu parceiro! A consolidate os homens da comunidade! Eita, increases the joint! O Beleza, obrigada! Ohee! Eita, canida! Viva Jesus! É hora de baixar! Viva! Viva! Viva a comunidade! Viva! Viva o Dízimo! Viva! 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 Preparam a gente agora se for o gol do Té Maria! Tchau! 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 Viva! Viva! Viva!